De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 45% das mulheres e 30% dos homens com idade acima de 30 anos no Brasil têm varizes. Embora muitas vezes elas sejam consideradas apenas um problema estético, as varizes podem representar riscos à saúde. Nós vamos saber muito mais a partir de agora. Então vem com a gente! E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber agora aqui no estúdio do Nossa Saúde o doutor Gilberto Galego, médico cirurgião vascular. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo aqui à Nossa Saúde. Que prazer ele ter aqui. Oi, Rafaela. Prazer todo meu. Obrigado por esse espaço para a gente falar um pouco mais sobre essa doença que não parece importante, mas sim, é muito relevante no nosso mundo atual. Doutor, então pra gente começar, né? O que que são as varizes exatamente? Bom, varizes conceitualmente são veias que estão dilatadas e tortuosas. E com isso o sangue circula mais lentamente por dentro delas e pode trazer uma série de transtornos que a gente vai conversar sobre isso no decorrer aqui da nossa entrevista. É uma doença bastante comum no nosso meio, tanto em homens como em mulheres. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 45% das mulheres e 30% dos homens têm varizes. Me parece um índice alto? Muito. E essa é a realidade, né? E depende da faixa etária que a gente vai avaliar esses pacientes, né? Quanto mais idosa a nossa população, maior a incidência ou a prevalência de varizes nessa população. Então, quem é bom aí de conta, de matemática, nossa população brasileira está em torno hoje de 200 milhões? Isso. Eu estou certo? Sim. Quem fizer a conta rapidinho é muita gente, né? Com varizes, geralmente em membros inferiores. Esse número, ele tem aumentado ao longo dos anos? Tem algum fator que predispõe o aparecimento de varizes nas pessoas? Tem sim. Um deles é o sedentarismo, as pessoas que ficam muito tempo paradas. O próprio estresse pode levar ao aparecimento de varizes, obesidade e alguns fatores familiares, né? Que propiciam também o aparecimento de varizes em membros inferiores. Mas o mais comum hoje em dia é o sedentarismo e a obesidade. Então, como nós estamos cada vez mais uma sociedade sedentária, com muitos casos de obesidade, sendo um problema de saúde pública, inclusive, consequentemente, nós temos hoje mais pessoas apresentando varizes. Sim, sim. E assim, Rafaela, a gente quando fala em varizes, né? A gente imagina só uma doença de pouca significância ou só de aspecto estético e não, né? Ela tem sim, pode trazer algumas complicações muito graves, né? Uma das principais seria o aparecimento de uma tromboflebite ou uma trombose, que seria a formação de um coágulo, né? Nessas varizes, nessas veias que estão dilatadas. Então, quando a gente vê aqui que eu vou falar sobre varizes, não é só o lado estético, né? A gente também tem que entender que é uma doença bastante prevalente e que pode trazer algumas consequências muito graves para a população. Em que caso, em que momento, né, essas varizes que parecem inofensivas, elas podem se transformar num problema grave de saúde, como esse que o senhor falou? Nós estamos falando aqui, basicamente, né, ou essencialmente, sobre varizes e membros inferiores. Pode aparecer varizes em outros locais, é um outro tipo de doença, mas o que a gente está conversando é sobre varizes e membros inferiores. Nas pernas. Ah, poderia também, tem varizes nos braços? Pode, pode aparecer nos braços. Olha só, já mais imaginei isso. São doenças mais raras, né, nesse caso a gente chama de varizes secundárias, porque existe uma outra causa para o aparecimento desse tipo de varizes. Entendi. Quando tem alguma malformação vascular, ou quando tem algum tipo de trauma que provoca uma comunicação anormal entre a pele e a veia, mas são doenças mais raras, né? As varizes primárias que ocorrem em membros inferiores, essas sim são bastante prevalentes, como a gente já falou antes, ela pode sim trazer alguns transtornos mais graves. Quanto maior as varizes, maior é a dilatação. Quanto maior a dilatação, menor é a velocidade do sangue por essas veias. Se o sangue está circulando mais lentamente, pode acontecer de formar um coágulo, um trombo. Daí o nome, né, de uma tromboflebite, quando ocorre somente em uma veia superficial, que não é tão grave, mas pode sim ser muito ruim para o paciente em relação a sintomas, ou às vezes quando esse trombo, quando esse coágulo se forma em uma veia profunda da perna. Aí nesse caso, uma trombose venosa, que é uma doença mais séria, e pode provocar o aparecimento de uma complicação chamada de embolia pulmonar. Isso pode levar à morte? Pode sim, pode sim. Embolia pulmonar, até estava muito de moda na época da pandemia, se falou muito de trombose, a principal complicação, e a mais temida da trombose, é a embolia pulmonar. Que é quando esse coágulo que se formou em uma veia da perna, se desprende, passa pela circulação e vai se instalar no pulmão. Aí o nome embolia pulmonar, que pode ser, sim, fatal em algumas situações. Então, não existe nenhum sentido você ter um paciente com uma doença teoricamente benigna, que seriam as varizes de membros inferiores, você esperar ou não tratar, podendo ter alguma complicação. E aí no futuro ter uma trombose, uma embolia pulmonar. Então há que ter todo o cuidado e toda a atenção. E aí eu pergunto, às vezes a gente observa alguns vazinhos na perna, esses vazinhos, eles podem vir a se tornar varizes, ou eles são outra coisa, são diferenciados? Então, nós temos vários tipos de varizes. Quando você tem aqueles vazinhos roxinhos muito pequenos, nós chamamos isso de telinjectasias. É como se fosse uma variz em fase muito inicial. Nesse momento a indicação para tratar essas varizes é muito mais pelo aspecto estético e não tanto por doença. Só que, como eu falei, isso é uma doença evolutiva. Esses vazinhos podem, então, vir a se tornar uma... Podem, podem sim. Depois, tem aquelas veias que são um pouco mais esverdeadas, não tão saltadas, que nós chamamos de varizes reticulares. E aí essas reticulares, sim, podem evoluir para as varizes chamadas tronculares, que são aquelas que aparecem em alto relevo nas pernas, que podem ou não ter envolvimento da veia safena. Então, essas varizes tronculares são, conceitualmente, essas veias que estão dilatadas e tortuosas, que são as varizes que a gente está falando aqui nesse programa. O senhor, inclusive, falou da safena. A nossa equipe foi às ruas, né? Para tirar algumas dúvidas das pessoas. E a gente tem várias perguntas aqui para o doutor. A gente vai ouvir uma delas agora. Eu gostaria de saber, referente às varizes, se realmente, se você tirar a safena, depois de alguns anos, realmente volta a vir as varizes ou ela realmente vai parar de vir, vai parar de aparecer? Nathalie, a sua pergunta é muito comum no nosso dia a dia no consultório. Nem sempre que eu vou tratar ou fazer uma cirurgia de varizes em um paciente, eu tenho que mexer ou tratar a veia safena. A veia safena, como eu falei, é uma veia superficial que, eventualmente, está envolvida na formação da doença varicosa. Então, hoje em dia, sempre que a gente vai indicar uma cirurgia ou indica uma cirurgia para o nosso paciente, nós fazemos um exame, que é um tipo de ultrassom da perna, chamado nosso meio de ecodoppler. Esse ultrassom, ele serve como um mapeamento. É o nosso GPS para poder tratar essa paciente. E um dos objetivos de a gente olhar, pedir esse ultrassom, esse ecodoppler, é para verificar se existe ou não envolvimento dessa safena, se ela está doente ou não na perna desse paciente. Nós só tratamos, só retiramos ou só secamos essa safena quando ela realmente está doente. Por quê? Porque ela é uma veia que é importante para nós, médicos, é muito mais para nós do que para o paciente. Por quê? Se eu um dia precisar dessa veia safena para fazer uma ponte de safena no coração, ou se, eventualmente, você tiver algum acidente e cortar uma artéria do braço, a veia safena é o melhor substituto para a gente reconstruir essa sua artéria em qualquer lugar do organismo. Então, a gente só tira, só trata essa safena quando ela realmente está doente e quando já não serve para ser utilizado nessas situações. É muito comum a gente escutar do paciente, ah, não quero imersir nessa safena porque ela pode ser útil. Quando ela está doente, quando ela está varicosa, ela já não é mais útil para o médico, não serve mais como substituto. Ela só serve mesmo para provocar o aparecimento de varizes. E seguir na sua pergunta, se volta ou não as varizes, varizes não voltam. Uma vez tratada, não tem como voltar. Como eu falei, ou a gente tira aquela veia que está doente e joga fora, ou a gente seca por várias técnicas, não tem como voltar. O que pode acontecer é que podem aparecer outras varizes. Você vai continuar sendo mulher, vai continuar ficando de pé o dia inteiro, vai continuar tendo uma história familiar de varizes. E, eventualmente, pode estar associado a outros fatores de risco que vão levar ao aparecimento de outras varizes. Mas aquelas não tem como voltar. Em quanto por cento dos casos vocês retiram a safena? É muito difícil, Rafa, a gente dizer em percentual. Nós nos baseamos, como eu falei, no nosso exame físico, no objetivo da indicação dessa terapêutica, e nessa avaliação com o exame de ecodoppler. A cirurgia vascular costuma ser muito conservadora em relação à retirada ou ao tratamento da veia safena. Porque é muito mais fácil a gente, hoje em dia, tratar ou secar ou tirar a nossa safena do que precisar de uma veia safena e não ter. Então, a gente só mexe nela quando realmente é necessário. Se não preserva. Se não preserva, justamente. Outra preocupação é assim, ah, eu vou tirar a minha safena e vou ficar sem circulação na perna. Ou vou tirar minhas varizes e vou ficar sem circulação na perna. Isso é uma preocupação muito corriqueira no nosso consultório quando isso indica um tratamento de varizes. Para ter uma ideia assim de forma bem rápida, nós temos basicamente dois tipos de veia nas pernas. Existe o sistema venoso superficial, que a safena está incluída nessa e algumas veias superficiais e o sistema venoso profundo. Então, 80 a 90% do sangue retorna pelas veias profundas e só 10 a 15% é que usam as veias superficiais. Então, eu teoricamente posso retirar todas as veias superficiais, porque eu não consigo fazer isso nunca, que não vai fazer nenhuma falta. Ainda assim teria circulação, né? Justamente. Vamos então a uma segunda pergunta dos nossos telespectadores. Só uma olhada. Na minha família, há vários casos de problemas com varizes. Isso é hereditário? Cláudia, como eu falei antes, isso não é uma doença hereditária. É uma doença que tem uma propensão familiar. Então, sempre que tem alguém na família com uma doença varicosa, é muito provável que existam outras pessoas também com esse problema. Por quê? Isso envolve, em parte, um problema mecânico. Então, se a gente pensar de forma bem simplística, nós ficamos em pé o dia inteiro. Então, existe uma tendência de se acumular sangue nas veias da perna. Quando acumula sangue, a tendência dessas veias é se dilatarem cada vez mais. Então, naquelas pessoas onde a história familiar é de ter uma parede da veia um pouco mais fraca, mais frágil, ela vai se dilatar mais rapidamente. Em outras famílias, onde essa parede tem uma musculatura um pouco mais exuberante, ela vai demorar ou nunca vai se dilatar com o tempo. Então, é uma doença que tem um cunho familiar, mas não é uma doença hereditária. Sim, então, e a partir do momento que eu percebo, a minha mãe tem varizes, né? Estão feias ali, aparecem bastante, é preocupante. Eu já posso me prevenir de alguma forma para evitar que eu chegue também a ficar com as varizes tipo a da minha mãe? Sim, sim, pode e deve. Nós comentamos ainda há pouco sobre os fatores de risco para a doença varicosa. Então, o ideal é que essa pessoa faça atividade física regularmente, que ela controle o peso corporal, se ela exerça uma atividade que fique muito tempo de pé, nós cirurgiões, professores, o ideal seria caminhar com frequência. É importante também o uso de meia elástica no dia a dia para favorecer o retorno venoso. No caso específico das mulheres, tentar evitar ao máximo o uso de reposição hormonal ou de contraceptivos não é proibido, mas isso é um fator de risco adicional para o aparecimento de varizes. O uso de roupas muito apertadas na cintura também pode prejudicar o retorno venoso. E existe muita discussão em relação ao uso de salto alto pelas mulheres. O salto alto não é uma causa específica de aparecimento de varizes, mas se a gente for revisar a fisiologia do retorno venoso, como é que ele é feito? Ele é feito através de uma propulsão na panturrilha, na barriga da perna. A barriga da perna é como se fosse um coração periférico. Então, cada vez que eu mexo o meu pé, eu estou contraindo e relaxando a minha musculatura da panturrilha. Isso vai empurrar o sangue de volta para o coração. Então, em tese, se eu estou com salto muito alto, eu perco esse movimento de dorsiflexão que favorece esse retorno venoso. Circula menos, então, Daíl? Circula menos, justamente. Isso é demonstrado fisiologicamente. Então, impossível você proibir o uso de salto alto em mulheres, né? Mas é importante estimular esse movimento dos pés, porque isso é que mexe com a panturrilha e favorece esse retorno venoso. Muito bem. A gente vai fazer uma pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente volta, então, para falar mais sobre prevenção e, principalmente, sobre tratamento das varizes. Não sai daí que a gente volta já. Até lá. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa entrevista, hoje, conversando com o doutor Gilberto Galego, médico cirurgião vascular, falando sobre varizes, né? Que atinge aí cerca de 45% das mulheres e 30% dos homens com idade acima de 30 anos. Merece muita atenção. Doutora, a gente explicou, então, no primeiro bloco, né? O que são as varizes, batemos um bom papo. Agora, vamos falar sobre os sintomas. O que a pessoa sente quando tem varizes? É dor na perna, cansaço, enfim? Então, quando nós temos uma paciente que tem aquelas varizes roxinhas, muito pequenininhas, a principal queixa é estética. Às vezes, nesse momento, ainda não se manifestou nenhum tipo de sintoma. Dali pra frente, varizes pode provocar principalmente inchaço nas pernas, sensação de peso, dor, às vezes, tipo câimbra, ou dor mesmo, tipo peso. Isso costuma aparecer muito mais no final do dia, quando ficou muito tempo de pé. São sintomas que melhoram quando a gente eleva as pernas ou quando faz alguma atividade física. ou, eventualmente, quando nós temos algum paciente com varizes mais volumosas, em que aparece algum tipo de complicação, como eu falei antes, né? Uma flebite, por exemplo, aí a dor já é de maior intensidade. Costuma aparecer, às vezes, um endurecimento, um vermelhidão no trajeto da veia. Ou ainda, quando tem uma preocupação por uma trombose, a trombose pode também ser provocador, mas o principal sintoma de uma trombose é um inchaço, né? De aparecimento súbito, geralmente, em uma das pernas. O que é raro acontecer isso, ligado unicamente a uma doença varicosa, mas esse é o principal sintoma, né? Quando tem algum tipo de complicação. Mas o mais comum em varizes é dor. Tipo, peso, cansaço e inchaço. Agora, em que momento que as pessoas devem, tipo, acender o sinal de alerta, tem que procurar um médico? Porque muitas vezes, ah, é só varizes, né? Aquela coisa, não está me incomodando, eu ponho uma roupa comprida, né? Tá, palito, tá tudo certo. Mas há esse risco da saúde que a gente já falou aqui. Então, quando é que as pessoas devem procurar um profissional? Eu penso que, desde o princípio já, mesmo com uma preocupação estética, a pessoa já deve procurar um médico. Para não evoluir, né, doutor? Isso. E se está atrapalhando a autoestima, como a gente vinha falando, né? É um motivo a mais. Ainda mais o nosso país, que é um país tropical, né? Que as pessoas, geralmente, mostram as pernas, né? Então, nesse caso, já precocemente, é bom procurar por uma preocupação estética. Que pode virar futuramente um problema mais sério. Justamente. Aí, quando aparecem algumas varizes um pouco mais saltadas, mas em alto relevo, associadas aos sintomas, aí sim. Urgente. Não urgente, mas é obrigatório que faça uma avaliação com cirurgião vascular, né? Para pelo menos acompanhar essa doença varicosa e que não espere o aparecimento de uma complicação, né? Para chegar até o consultório. É muito comum, né? A gente receber pacientes do sexo masculino, homens, que vem com uma fase muito mais tardia. Porque não se preocupa com a parte estética, porque tem pelo na perna, né? Então, chega numa fase... Vai adiando, né? Isso. E nas mulheres, não. Elas vêm mais precocemente, porque assim que aparece algum vazinho, ela já nos procura para esse tratamento estético. A gente consegue acompanhar desde o princípio para evitar alguma complicação ou uma piora da doença. Como é que é o tratamento das varizes? Felizmente, a medicina evoluiu bastante na cirurgia vascular também. Então, não é mais como antigamente, né? Que se indicava uma cirurgia de varizes e o paciente tinha que ficar um mês, né? 30 dias de repouso. Hoje em dia, a gente... Como tem várias opções, eu vou utilizar uma dessas dependendo do tipo e do objetivo do tratamento. Então, quando eu tenho um paciente com varizes muito pequenas, com uma preocupação estética, esse doente é tratado no nosso consultório, né? Se faz as famosas secagens, que é uma exceçãozinha para secar a veia, se pode usar um laser transdérmico, né? Ou alguma outra técnica adicional, como o da espuma, né? Como o macrio-esclero. São métodos que são indicados para resolver uma varizes estética. Se não são invasivos, né? Muito pouco invasivos. São invasivos que em quantas sessões estão necessárias, muitas vezes? Depende do caso, claro. Depende muito de cada caso, né? E qual o objetivo. Às vezes é uma veia muito segmentar, muito pequena, que a gente quer tratar aquela veia somente. Então, uma sessão já se resolve. Quando tem várias varizes, né? Nas pernas, né? Exigem mais. Justamente, algumas sessões. E sempre é feito por sessão para tornar o procedimento mais seguro, né? E mais efetivo. Quando a gente tem um paciente com uma doença mais avançada, a abordagem é um pouco mais invasiva. Mesmo assim, inclusive, quando existe envolvimento de veia safena, nós já temos hoje formas de tratar a veia safena de forma ambulatorial, até mesmo com anestesia local, né? Sem precisar fazer anestesia raquidiana ou geral e assim por diante. O mais comum no nosso meio ainda é tratar essas varizes, essa doença mais avançada, no ambiente cirúrgico. E cirurgião gosta muito de um centro cirúrgico porque é um ambiente muito mais controlado. mais seguro, né? Mais seguro. Eu tenho anestesista do meu lado. Claro. As pessoas ainda têm muito medo quando se fala em cirurgia. Mas a abordagem hoje é minimamente invasiva. Então, antigamente, se fazia uma incisão para tirar a safena. Hoje não. A gente faz uma punção guiada por ultrassom. A gente passa uma fibra de laser por dentro da safena para poder secar essa safena. Então, o paciente sai de uma cirurgia sem nenhum ponto. Ele sai da cirurgia já com uma meia elástica colocada. Não precisa mais de repouso absoluto em nenhum momento. Mesmo quando a gente trata ou seca uma vez a safena. Então, felizmente, mudou muito, né? Sim, o avanço tecnológico aí veio beneficiar a todos. Muito, muito. E aí, a recuperação, então, que era, às vezes, de 30 dias hoje. Às vezes eu preciso segurar meu paciente e que alguns deles com 2, 3 dias já querem sair para caminhar na beira-mar, querem passear. Isso é. O normal é assim, quando se faz uma abordagem cirúrgica de safena e com algumas varizes, a gente espera para a primeira semana o paciente ficar de repouso relativo. Ele pode se locomover, pode se mexer, se virar sozinho, e geralmente, depois de uma semana, de forma geral, a gente já libera para retomar a atividade física, aos poucos, logicamente. Quanto por cento, mais ou menos, dos casos são cirúrgicos? Dá para mensurar? Eu diria que cirúrgico, em torno de 20%, o que a gente vê hoje em dia no consultório. A maioria a gente trata de forma ambulatorial ou mesmo no consultório. A minoria a gente indica cirurgia. Claro, se a gente for contabilizar só os pacientes com uma doença varicosa mais avançada, a maior parte é cirúrgica. No contexto geral, a maioria ainda é uma indicação estética e a gente consegue resolver isso no consultório sem ter que ir para uma abordagem cirúrgica ou intervencionista. Maravilha. Vamos então a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Então, eu queria saber quais são os tipos mais comuns de varizes para homens? A gente só escuta falar de varizes para mulheres. A pergunta do Edson é interessante porque as pessoas têm ideia de que varizes só aparecem em mulheres. não. Homens também têm varizes, assim como a Rafaela comentou aqui sobre a incidência, ela corre em homens e em mulheres, só que é muito mais comum a gente ver pacientes do sexo feminino no consultório do que homens, primeiro pela preocupação estética. Mulher depila a perna e consegue enxergar melhor os vazios que incomodam esteticamente e nos procuram mais precocemente. Segundo, pela interferência hormonal. o hormônio feminino ele provoca o aparecimento de mais varizes. E ainda, já criando um link ali com a gestação, a gestação é um fator de risco adicional tanto pela alteração hormonal que acontece na gravidez como pelo fator mecânico. Na gestação a gente tem um feto, um aumento do volume abdominal e isso acaba dificultando esse retorno venoso o que pode provocar também o aparecimento de varizes nas mulheres. Então, é mais comum nas mulheres mas homem também tem varizes e é o mesmo tipo de varizes que acontece na mulher. E a mesma indicação, né? Procurar o médico assim que perceber porque não é só questão de estética frisando mais uma vez é questão de risco à saúde. Quanto mais cedo procurar um médico com os vazinhos ainda pequenos mais chance é de se recuperar e evitar um problema maior. Justamente, né? Os homens geralmente são levados ao consultório pelas mulheres pelas esposas, né? Porque o homem ainda é muito reticente de consultar de forma preventiva, né? Então, o ideal é sim aparecer algum tipo de variz é bom fazer uma avaliação com cirurgião vascular para definir o melhor tratamento e a melhor época também de tratar essas varizes. E qual é a melhor época? Tem? Então, nós temos um pico de atendimento de pacientes com varizes geralmente nos meses de julho até outubro, né? Isso se explica pela preocupação estética das mulheres Claro, é inverno não pega sol Isso mesmo de resolver esse problema durante o inverno e já chegar no próximo verão já estar pronta para mostrar as pernas durante o verão. E, doutor o senhor estava falando das gestantes e eu queria saber qual a orientação para elas então para evitar que apareçam as varizes é o mesmo para qualquer outra mulher em outro estado tipo quando não está grávida usar meias enfim, qual seria a recomendação? Sim, principalmente o uso da meia elástica na gestação é muito bem indicado e outro grande cuidado na gestação é o controle do peso corporal acho que aí entra a ação do obstetra para ser bastante rigoroso nesse sentido se tiver esses dois cuidados é bem provável que apareçam varizes pequenas que são facilmente tratadas depois da gravidez durante a gestação não existe nenhuma indicação de tratar as varizes a não ser alguma complicação muito grave o que é raro acontecer na gestação É mais mesmo a questão de prevenção Justamente Isso Vamos a mais uma perguntinha do nosso telespectador Se o paciente ou a pessoa ficar muito tempo em pé isso é uma causa a varizes? Sim como eu falei lá no começo algumas profissões na qual eu me incluo como cirurgião e professor nós ficamos muito tempo em pé parados na mesma posição Então isso sim pode provocar aparecimento de varizes Qual que é a recomendação que a gente indica ou sugere para os pacientes que caminhem com frequência no seu local de trabalho ou que mexam com o pé fazendo movimento de dorsiflexão para mexer o músculo da barriga da perna Então isso está estimulando o retorno venoso Se eu estimulo o retorno venoso a tendência é dilatar menos a minha veia e aí não ter varizes nas pernas E as longas viagens de avião por exemplo elas causam algum impacto nas varizes? Sim Então varizes como a gente comentou ela pode levar ao aparecimento de uma complicação como trombose por exemplo né se nós associarmos somarmos alguns fatores de risco aumenta a chance de ter uma complicação desse tipo então quando a gente faz uma viagem intercontinental uma viagem longa de avião mais de 4 a 6 horas em cabine pressurizada se eu vou lá sentadinho na poltrona do avião sem me mexer isso provoca ainda mais uma estase uma lentificação desse retorno venoso se eu já tenho valizes e lentifico ainda mais esse retorno venoso aumenta muito mais o risco de uma trombose uma complicação desse tipo e se a gente for somando fatores ah foi aquele indivíduo que foi lá na classe econômica tomou um remédio para dormir pegar no sono ele vai ficar lá 4 horas na mesma posição sem se mexer ainda usou uma calça jeans bem apertada que aperta na cintura na perna então se a gente somar fatores de risco aumenta sim a chance de ter uma trombose é uma complicação durante o voo que hoje em dia é um assunto muito preocupante que seria talvez tema para um outro programa que é bem interessante essa temática hoje em dia sobre prevenção de trombose venosa principalmente pós-covid que a gente vivenciou há muito pouco tempo já vamos deixar anotado aqui como sugestão perfeito estou à disposição estou à disposição que maravilha doutor e para encerrar a nossa entrevista eu gostaria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais a sua mensagem para quem está nos assistindo então principalmente deixar claro que doença varicosa não é nenhum bicho de sete cabeças é muito mais fácil mais simples a gente tratar precocemente do que esperar uma complicação para tratar essas varizes como falou a Rafaela hoje em dia a gente tem um avanço tecnológico à nossa disposição então a gente consegue tratar essas varizes de forma menos invasiva muito pouco invasiva favorecendo o retorno ao trabalho sem necessidade de repouso absoluto e assim por diante recomendo que sempre procure um cirurgião vascular que é o médico especialista nesse tipo de área ou de doença reforçar que exercício físico é bastante importante na prevenção fica a dica aí isso aí então Gilberto muitíssimo obrigado pela participação aqui na nossa saúde por trazer aí essas informações valiosas sobre varízeas a gente acaba não dando tanta atenção mas sim merece uma atenção especial porque a gente viu aí quantos problemas podem ser provocados por elas muito obrigada obrigado eu estou à disposição vamos então finalizando o Nossa Saúde a você muito obrigada pela companhia lembrando que se você tiver qualquer sugestão aí de entrevista na área da saúde você pode enviar o assunto para o endereço que aparece aí na sua tela muito obrigada a gente se vê no próximo programa até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto